Um bom lugar para a gente começar falando de inteligência emocional, definindo inteligência emocional, né? Não sei se isso é tão claro, se as pessoas entendem direito o que a gente quer dizer com isso. Não sei se tem... Existe uma conexão entre inteligência emocional, saúde mental, e eu suponho que haja uma confusão sobre o que são essas coisas. Então, o que a gente chama de inteligência emocional? Claro que eu podia dar a resposta fácil, mas você não ia me chamar, né? Pra quê, né? Tinha um cara que leu na Wikipedia. Isso não, pô, eu tô falando com... É, então vamos lá, com o enrolado. Brincadeira, gente, ó. Agora é sério. O que acontece? A gente pode ir pelas definições que estão por aí, então tem muitos debates sobre inteligência emocional, inclusive no YouTube, coisas bacanas que foram filmadas, aulas em Princeton, Yale, onde você quiser. Super legal. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar o seguinte, o que é inteligência? E aí, pra gente pensar em inteligência, é legal separar duas verticais. Uma vertical está no âmbito, no domínio do código. Inteligência é a capacidade de tratar um código de maneira eficiente. O que quer dizer eficiente? De acordo com regras que vão determinar a eficiência. Então, por exemplo, no domínio do pensamento baseado em linguagem, no pensamento verbal, a gente tem formas de organizar essas informações ou ideias que são aceitas como válidas, porque elas seguem esses parâmetros, esses princípios. Os princípios são os princípios da lógica. Então, a gente tem, inclusive, um estudo muito importante dos anos 40, chamado Tier of Games and Economic Behavior, que sistematiza os axiomas do que seria a racionalidade. E no caso, ainda que não seja só verbal, no fundo, aquilo é orientado ao pensamento verbal. Então, por exemplo, reversibilidade. Se eu gosto mais de A do que de B, e eu gosto mais de B do que de C, eu vou gostar mais de A do que de C. Tá bom? Eu gosto mais de... Tá, você entendeu? Então, a gente tem isso, supostamente, incrustado lá no fundo da nossa mente, né? Como se a mente tivesse um fundo. O que acontece, na prática, é que essas coisas a gente, o tempo todo, está burlando, essas regrinhas do código. E a gente diria que pessoas inteligentes são pessoas que aplicam esses axiomas, esses princípios de maneira eficiente, tanto que, aí vem o grande negócio, elas vão bem, elas performam bem em testes de inteligência. Então, olha só, hoje em dia a gente tem uma série de testes super bem sistematizados. Alfred Binet começou com isso no começo do século XX, inspirado nas escolas inglesas, olhando lá as escolas e vendo... Olha só, por isso que teste K parece teste de escola. Quem teve essa instituição não foi à toa. É porque o negócio é inspirado mesmo em provinha de escola. Isso é uma correlação grande entre bem na prova e bem no teste K. E aí o cara viu aquilo, foi adaptando, tirando conhecimentos muito específicos e criando uma bateria que tem muito a ver com esse processamento da informação. Mas vamos pensar uma coisa. Imagine que eu processo informações de maneira muito bem, mas eu tenho um objetivo e eu não atinjo esse objetivo. Para todos os efeitos, eu fui muito inteligente no processo, mas na realização eu fui bem burro. E tem o contrário, que é muito comum. A pessoa que não tem nada disso, mas ela atinge os objetivos dela. Seja porque os objetivos dela não são tão ambiciosos assim, ou seja porque de fato ela tem realmente as manhas. Beleza? Então, a gente tem que separar a inteligência como processo e a inteligência como atingimento de resultados. Do ponto de vista de processos, é indiscutível que a espécie humana é realmente o pináculo da inteligência. E eu digo mais. É indiscutível que a inteligência artificial, ou como a gente já discutiu aqui, a inteligência sintética, aquela que é criada por humanos, transferida para um processador externo, ela está galgando degraus com muita velocidade. É pura inteligência. Por quê? Do ponto de vista dos testes de inteligência e da aplicação dos princípios que vão reger esse processamento simbólico que a gente chama de inteligente, elas são uber duper. Elas são realmente incríveis. Fazem coisas sensacionais. Parecem criar coisas. Como parece que elas criam? É, criam. Talvez elas não partam do mesmo princípio que a gente, mas se a coisa está lá criada... É verdade. Pensa pensando em uma coisa. Você dá uma prova, tipo o SAT, ou que seria o vestibular americano, a prova da FUVEST, e o negócio arrebenta. E aí você dá uma outra prova completamente diferente, ele arrebenta, você dá a prova da OAB, ele arrebenta, você dá todas as... Mas faz uma pergunta complexa ali. E ele arrebenta. Aí você vai dizer, não, ele não é inteligente, porque... Aí você fica pensando, por que ele não respondeu com propósito? Fala, mas uma parte das pessoas não precisa responder com propósito. Você dá para um gênio da matemática fazer aqueles... Isso ele não faz propósito nenhum, isso aqui é ridículo para mim e pronto. Ah, não, é porque ele não tem um objetivo na vida com aquilo, mas aquela pessoa eventualmente está fazendo uma prova também não tem. Quando você vai vendo os porquês, você vê que não sobra nenhum. A grande questão é, do ponto de vista da aplicação, de princípios lógicos, formais, e do resultado metrificado, a partir de um parâmetro que é usado para seres humanos, mas pode ser usado para qualquer outra coisa, aquilo lá está arrebentando. E é uma questão de tempo para uma máquina ser melhor do que o ser humano em todos os processos algoritimizáveis, ou em outras palavras, em tudo aquilo que a gente pode descrever a partir de etapas com começo, meio e fim, e um output, uma saída, uma resposta bem definida. Eu consigo dizer o que é melhor, o que é pior, eu consigo dizer que tem um conjunto de processos. Qualquer coisa que tenha essa natureza, que é grande parte do que a gente faz na vida, do que a gente vive, vai ser mais bem performada, desenvolvida por uma máquina. Isso é óbvio, porque esse é o caminho natural e isso não demora tanto assim. Não vou dizer que demora 3, 4 anos, como alguns entusiastas, mas com certeza é questão de poucas décadas, se é que a gente pode falar em mais de uma década, para a gente estar lá nesse nível que a gente vai chamar de, nossa, agora existe realmente uma inteligência artificial geral, o negócio que faz coisas tão bem quanto a gente. Beleza, mas olha só qual é o pulo do gato. Essa inteligência, essa máquina que produz resultados, ela eventualmente não tem um objetivo próprio. Por que ela não tem um objetivo próprio? Porque nós, seres vivos, temos objetivos próprios, porque nós somos, na nossa essência, impulsionados em relação a alguma coisa pela natureza do que é um ser vivo. Um ser vivo é um dispositivo biológico de transmissão genômica. Você quer passar para frente você mesmo. Se você imaginar que você mesmo continua aquilo que os seus antepassados, seus ancestrais estabeleceram e será continuado pelos seus filhos, você é um grande eu, transversal ao tempo. E o que você quer continuar? É eu, você abre eu. Entendeu? Então, nesse grande eu, você busca algo porque existe uma característica inerente em você que se transmite pelos genes. Quando a gente olha para esse ponto de vista, os procariontes, como a bactéria, são seres vivos que não têm núcleo organizado, essa separação entre o núcleo e o teoplasma. Os procariontes, eles são... Tu é super nerd no nível ultimate como eu nunca conheci ninguém na minha vida. Então, os procariontes... A minha tese sobre inteligência é essa. Os procariontes são os grandes... Especialistas em comportamento eficiente. Tá. Porque tem muito mais... O que tem mais no mundo? Bactéria ou gente? Bactéria. Óbvio. É. Então, o mundo... Eu gosto daquelas pessoas que falam assim, de boca cheia. Porque o mundo hoje em dia é humano. Ah, para. Vai. Você não tem microscópio? Eu te dou um no aniversário. Entendeu? Diz o aniversário que eu te mando um pelo correio. Não. Não é. Entende? Então, do ponto de vista dessa segunda definição, que é o objetivo, a bactéria tem uma inteligência brutal. E ela não faz nada do que ela precisa computando coisas que para nós são complexas. É claro que tem uma computação, tá? Então, por exemplo, a bactéria navega através do ambiente em função das concentrações osmóticas. Quanto que tem de água no ar e etc. Não só no ar. E ela tem, assim, a sua maneira de processar a informação. Para nós, ela é muito simples. Não importa. A bactéria atinge resultados absurdos. A pessoa que a gente diz intuitiva, de repente, ela rebenta em coisas absurdas. A gente estava junto lá em Harvard. Eu fiz... Você estava lá no meu painel com o Kondzilla. O Kondzilla rebenta. Simples assim. É o som, a proposta estética mais distinta da minha vida que eu posso imaginar. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em falar que arrebenta. E como ele estava me contando, a gente estava batendo um papo antes da nossa palestra, é muito... Ele é super racional, super inteligente e objetivo, claro, preciso. Tudo ele é. Mas ele falou, eu tenho na base uma intuição. Eu sinto o que eu acho que vai dar certo. Por isso que ele é um grande produtor. Entende? Ele concentra esses processos, que depois ele descreve racionalmente, mas ele não precisa ou não quer. Ele acredita nesse registro também da intuição sobre o que vai estourar daqui a pouco, o que é bom do ponto de vista do público, etc. Uma inteligência artificial é capaz de prever esse tipo de coisa? Sim. Sim, não vejo problema nenhum em fazer isso. Claro, só ela treinar essa... Ela não vai fazer pelo mesmo caminho, tá? Porque, óbvio, os caminhos não são equivalentes porque os sistemas de processamento são distintos. O cérebro é uma outra coisa. A gente pode até debater isso. Mas, sem a menor dúvida, ela consegue prever hits porque, inclusive, já tem isso, tá? Isso aí já saiu um paper recentemente mostrando uma enorme capacidade preditiva de hits. E não só isso, tá? Tem uma coisa que eu acho que é muito mais interessante do que prever hits. É como você prevê a performance de cada artista e música para cada subgrupo. Porque o hit... Eu vou prever o hit aqui, ó. Todo mundo, hein? Pessoal, se eu tiver errado, eu vou dar um real para cada um que está assistindo, hein? Pode... Não, vou dar dez reais. Cem reais. Nossa, tu tem muita certeza mesmo. A próxima música da Taylor Swift vai ser um hit. Sem conto para cada um. Se eu tiver errado, pode me cobrar. Entendeu?